TVHorizonte.com.br O nosso canal de cultura e fé está moderno, dinâmico e muito mais completo. Informações sobre a programação e o programa que você deseja assistir ao alcance de um clique. Educação, cultura, documentários, notícias da igreja e prestação de serviços. É a TV Horizonte mais perto de você. Acompanhe a programação da TV Horizonte pelo novo site. Sou mineiro de fé. Sou muito mais TV Horizonte. TVHorizonte.com.br